No programa da Cíntia, Dicas de Saúde. Muito bem, nesse momento com Dicas de Saúde, nós vamos conversar com a dermatologista, doutora Tatiana Gabi, não sei se é Gabi ou Gabi, Gabi, Tatiana Gabi, porque a atriz Cléo Pires, ela chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram, porque ela publicou uma foto, e no texto ela dizia que sofre com um problema que causa manchas escuras na pele. Lembro quando descobri que tinha melasma, foi difícil para mim, uma menina que mal usava maquiagem e que gostava da praticidade em tudo. Mas muitas mulheres sofrem com esse problema, então por isso hoje a doutora, a dermatologista Tatiana Gabi está na linha para conversar com a gente sobre este assunto. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, muito bom ter você aqui com a gente aqui no nosso programa, para conversar com as mulheres, para dar aí as explicações. Então, doutora, uma moça tão bonita como a Cléo Pires, quer dizer, ela confessou que ela tem melasma e que para ela foi difícil quando ela ficou sabendo disso. Será que você pode explicar para a gente o que é melasma? Claro, o melasma é uma mancha que surge na face das pessoas, é muito mais comum em mulheres e na época da gravidez. Sim. Mas não é exclusivo de mulheres e também não é exclusivo dessa época da vida. Muitas vezes alguns hormônios anticoncepcionais podem suscitar esse tipo de lesão na pele, a exposição solar em altas atitudes também. Então, assim, a gente vê muito em pessoas que moram em locais de altas altitudes, como por exemplo, no Chile, nos Alpes, a gente vê esse tipo de lesão na pele, né? Certo. É uma mancha escura que normalmente cobre a região proeminente do rosto, então surge bastante na peça, na região das bochechas, pode aparecer no nariz, no queixo. E é incômodo, porque fica uma mancha escura, que muitas vezes não é qualquer tipo de maquiagem que cobre. É verdade. Isso ajuda muito às pessoas. É verdade. Sabe que também dá que assim, perto da boca, né? Pode dar em volta da região dos lábios. É. É verdade. É como se fosse um bigodinho, assim. Verdade. Sabe que, eu não sei, eu tinha muito disso, mas de uns anos pra cá eu nunca mais tive. É possível, assim, a pessoa ter e depois sumir? Quando a pessoa, isso, quando a pessoa para de tomar sol, que ela para de se for ao sol, a chance, o sucesso de melhora é muito mais alto, né? Ah, e quando ela toma sol, mesmo ela se protegendo, ela passando aí o protetor solar, esse melasma, ele pode surgir? Pode, porque assim, a gente sabe que não é só a radiação ultravioleta, né, que causa o melasma. O infravermelho também pode prejudicar, então, o calor, né, e a luz visível. Então, assim, o filtro solar, além dele ser um filtro solar que proteja contra a ultravioleta, que são os filtros solares que a gente tem por aí, ele deve proteger contra a luz visível. Então, normalmente, são filtros solares que têm cor. E, além disso, essas pessoas, elas devem fugir do calor, da radiação infravermelha. Então, quando a gente entra no carro e o carro está quente, do sol, assim, é uma hora que o melasma pode piorar. Olha! Então, a gente aconselha, sempre que a pessoa que tem o melasma for entrar num ambiente muito quente, que ela consiga se refrescar de alguma maneira. Abra as janelas, espere um pouco para entrar no carro, nessas situações. Certo. Porque isso também pode piorar. Muito bem, entendi. Agora, a senhora disse que não só as mulheres têm, os homens também, né? Alguns homens podem se envolver. A gente vê muito isso em homens que fizeram alguns tipos de tratamento. Algumas medicações podem prejudicar e suscitar a possibilidade do melasma. Geralmente, são medicações que os pacientes usam para problemas neurológicos. Sim, sim. Como o anticonvulsivante, por exemplo, né, que o pessoal toma para a convulsão, pode piorar esse aspecto. Essa mancha aí, esse melasma, ele só aparece no rosto, doutora? Ele pode aparecer, tem pessoas que têm lesões parecidas com melasma nos braços, nas áreas espostas dos braços. Mas, classicamente, o que a gente chama de melasma são as lesões localizadas na face. Uhum. Tá certo. E qual o tratamento do melasma? A pessoa que tem essas manchas, o que ela tem que fazer para isso? Não sei se tem, se cura completamente, se sara ou se pode só amenizar o problema. Então, a gente considera o melasma uma doença crônica. Isso não quer dizer que não tenha tratamento. Isso quer dizer que uma vez que a pessoa apresentou o problema, ela deve sempre tomar cuidado para que esse problema não retorne, mas a gente consegue, sim, fazer alguns tratamentos para melhorar e, muitas vezes, até eliminar visualmente o problema. Quais os tratamentos que a gente dispõe hoje? Isso. Então, assim, a primeira coisa mais importante para a gente falar é que a pessoa deve evitar a exposição solar, porque a exposição ao sol, ao calor, como a gente já falou, e mesmo a luz de vídeo, vão piorar a condição do melasma. Ele vai ficar cada vez mais escuro. Então, assim, não existe você tentar fazer um tratamento se essa condição de evitar a exposição solar não for cumprida, né? Então, assim, de repente o pessoal que está ouvindo a gente agora fala, ah, eu já tratei o melasma, mas não melhorou, eu não sei o que fazer. Então, assim, a primeira condição é realmente evitar a exposição ao sol, sabe? E usar uma proteção solar que tenha cor. Não só um bom filtro solar que proteja contra os caios ultravioletas do tipo A e B, mas também um filtro colorido com base para você evitar, então, a exposição à luz visível. Isso é primordial. O segundo ponto que a gente tem que considerar é que todas essas lesões de pele, elas pioram com a poluição, com a exposição aos agentes químicos que tem por aí, suspensão anual. A gente sabe que hoje a poluição, ela é capaz de piorar todas as reações inflamatórias que a gente tem na pele. Então, limpar a pele é fundamental também. Então, não adianta nada a gente usar essa maquiagem com filtro solar e dormir com ela. É primordial que a pessoa, ao chegar em casa, remova tudo isso e lave muito bem com o sabonete para tirar todo o excesso de poluição que possa ter se grudado nessa maquiagem, nesse filtro solar. Então, isso são coisas que todo mundo pode fazer. Outra coisa que também dá para todo mundo fazer é hidratar a pele com um bom hidratante que seja não comedogênico, oil free, livre de óleo, para evitar que surja alguma acne em decorrência disso. Esses tratamentos, eles não são específicos para o melasma, mas eles ajudam muito, muito mesmo na condução do tratamento. Aí, o dermatologista, o médico dermatologista, quando ele avaliar esse paciente, ele deve indicar clareadores. A gente tem alguns tipos de clareadores. A gente tem clareadores mais fortes, que removem o pigmento, e a gente tem clareadores mais leves, que impedem a transmissão desse pigmento para as células da pele. Certo. Então, dependendo da cor da pele do paciente, do tipo de melasma que ele apresente, a gente vai indicar uma combinação desses dois tipos de clareador ou um deles especificamente. Tá certo. Então, fica aí a dica para as pessoas que procurem um dermatologista quando tiverem esse problema, para saber qual é o tratamento adequado. E também, para quem não tem, ou para quem evitar o sol, o excesso de sol nos horários em que a gente sabe que o sol não faz bem, se proteger bastante, não é mesmo? É, a gente tem que se proteger não só com filtros e com as asas, mas também com chapéus. É, chapéus, óculos também, doutora? Oi, óculos. Óculos de sol, né? Exato, esses óculos que estão na moda, que são óculos maiores, eles são excelentes para proteger a região das bochechas. Certo. Então, assim, a gente pode aproveitar a que está na moda, né? Isso. Para proteger melhor. Tá certo, porque também são manchas, não são tão fáceis de sair, né, doutora? Não, o tratamento, ele demora pelo menos um mês a três meses para começar a dar resultado. E nesse período não pode tomar sol de jeito nenhum no rosto? De jeito nenhum. E, assim, às vezes a gente demora bastante para conseguir um resultado e muitas vezes, assim, um ou dois dias de exposição solar já volta tudo, isso é muito frustrante. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que realmente evitar esse hábito da exposição solar, né? Pessoas com melasma não podem realmente. Outra coisa que a gente pode falar é que, em alguns casos, a gente indica peeling e o laser, ele é controverso no melasma. Ah, é? Ele diz muito do seu tipo de melasma, do tipo de laser que vai ser aplicado. Certo. Então, assim, precisa saber qual é o... Porque, assim, muitos lasers, eles removem rapidamente o melasma, mas ele pode retornar depois. Então, precisa conversar direitinho com o médico dermatologista mesmo, porque a gente conhece esse tipo de mancha e esse tipo de mancha nem sempre vai bem com laser. Entendi. Agora, a senhora falou do problema do anticoncepcional, tudo que também colabora para isso. Mas e, vamos supor assim, garotas aí que têm os seus 14, 15 anos, elas também podem ter essas manchas se exagerar no sol? É mais difícil. A gente vê essas manchas surgindo em pessoas com uma idade um pouco maior, assim. A partir dos 20, 25 anos de idade, é mais frequente você apresentar o melasma. Ah, tá. É uma doença que aparece mesmo na mulher que já teve filho ou que está em idade de ter filho. Muito bem. E os homens, então? Por que que eles têm? Então, normalmente, quando os homens têm, ou eles estão tomando alguma medicação que predisponha, ou eles têm uma exposição ao sol em alta altitude. Ah, sim. Então, é o caso, por exemplo, se a gente for ver foto daquele, dos incas, dos descendentes dos incas, a gente vai ver que essas pessoas, geralmente do sexo masculino, todas elas têm mancha no rosto. Entendi. Porque eles tomam sol diretamente, sem uso do protetor solar, e é um tipo de elevadas, né? Que lá é muito montanhosa a região, é uma região alta mesmo. É verdade. Tá bom. Muito bem. Conversamos, então, com a dermatologista, a doutora Tatiana Gabi, ela que vai agora nos passar o seu contato. Então, eu vou passar, a gente, o contato do nosso site, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde qualquer um que está nos ouvindo pode encontrar um dermatologista especialista em doença de pele na sua região. Tá. Então, é o www.sbd, de Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbd.org.br. Ok. E lá você consegue, dependendo de onde você está, encontrar um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia para poder atender você. Tá bom, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo grande. Eu que agradeço. Um beijo grande, estou à disposição. Tá aí, querida. Tchau, tchau. 4,57. Capital. No programa da Cíntia, Dicas de Saúde. Muito bem. Nesse momento, com Dicas de Saúde, nós vamos conversar com a dermatologista, doutora Tatiana Gabi. Não sei se é Gabi ou Gabi. Gabi. Tatiana Gabi, porque a atriz Cléo Pires, ela chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram, porque ela publicou uma foto, né? E no texto, ela dizia que sofre com um problema que causa manchas escuras na pele. Lembro quando descobri que tinha melasma. Foi difícil para mim. Uma menina que mal usava maquiagem e que gostava da praticidade em tudo. Mas muitas mulheres sofrem com esse problema, né? Então, por isso, hoje, a doutora, a dermatologista Tatiana Gabi está na linha para conversar com a gente sobre este assunto. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom ter você aqui com a gente aqui no nosso programa para conversar com as mulheres, para dar aí as explicações. Então, doutora, uma moça tão bonita, né? Como a Cléo Pires, quer dizer, ela confessou que ela tem melasma e que para ela foi difícil quando ela ficou sabendo disso. Será que você pode explicar para a gente o que é o melasma? Claro, o melasma é uma mancha que surge na face das pessoas. É muito mais comum em mulheres e na época da gravidez. Sim. Mas não é exclusivo de mulheres e também não é exclusivo dessa época da vida. Muitas vezes, alguns hormônios anticoncepcionais podem suscitar esse tipo de lesão na pele. A exposição solar em altas atitudes também. Então, assim, a gente vê muito em pessoas que moram em locais de altas altitudes, como por exemplo, no Chile, nos Alpes, a gente vê esse tipo de lesão na pele, né? Certo. É uma mancha escura que normalmente cobre a região proeminente do rosto. Então, surge bastante na peça, na região das bochechas, pode aparecer no nariz, no queixo. E é incômodo porque fica uma mancha escura que muitas vezes não é qualquer tipo de maquiagem que cobre. É verdade. Isso ajuda muito às pessoas. É verdade. Sabe que também dá aqui assim, perto da boca, né? Pode dar em volta da região dos lábios. É. É verdade. É como se fosse um bigodinho, assim. Verdade. Sabe que, eu não sei, eu tinha muito disso, mas de uns anos pra cá eu nunca mais tive. É possível, assim, a pessoa ter e depois sumir? Quando a pessoa, isso, quando a pessoa para de tomar sol, que ela para de expor ao sol, a chance, o sucesso de melhora é muito mais alto. Ah. E quando ela toma sol, mesmo ela se protegendo, ela passando aí o protetor solar, esse melasma, ele pode surgir? Pode, porque, assim, a gente sabe que não é só a radiação ultravioleta, né, que causa o melasma. O infravermelho também pode prejudicar, então, o calor, né, e a luz visível. Então, assim, o filtro solar, além dele ser um filtro solar que proteja contra a ultravioleta, que são os filtros solares que a gente tem por aí, ele deve proteger contra a luz visível. Então, normalmente, são filtros solares que têm cor, e, além disso, essas pessoas, elas devem fugir do calor, da radiação infravermelha. Então, quando a gente entra no carro e o carro tá quente, do sol, assim, é uma hora que o melasma pode piorar. Olha! Então, a gente aconselha, sempre que a pessoa que tem o melasma for entrar num ambiente muito quente, que ela consiga se refrescar de alguma maneira. abre as janelas, espere um pouco pra entrar no carro, nessas situações. Certo. Porque isso também pode piorar. Muito bem, entendi. Agora, a senhora disse que não só as mulheres têm, os homens também, né? Alguns homens podem se envolver. A gente vê muito isso em homens que fizeram alguns tipos de tratamento. Algumas medicações podem prejudicar e suscitar a possibilidade do melasma. Geralmente, são medicações que os pacientes usam pra problemas neurológicos. Sim, sim. Como o anticonvulsivante, por exemplo, né? Que o pessoal chama pra convulsão. Pode piorar esse aspecto. Essa mancha aí, esse melasma, ele só aparece no rosto, doutora? Ele pode aparecer, sim, em pessoas que têm lesões parecidas com melasma nos braços, nas áreas esportas dos braços. Mas, classicamente, o que a gente chama de melasma são as lesões localizadas na face. Tá certo. E qual o tratamento do melasma? A pessoa que tem essas manchas, o que ela tem que fazer pra isso? Não sei se tem, se cura completamente, se sara ou se pode só amenizar o problema. Então, a gente considera o melasma uma doença crônica. Isso não quer dizer que não tenha tratamento. Isso quer dizer que, uma vez que a pessoa apresentou o problema, ela deve sempre tomar cuidado pra que esse problema não retorne. Mas a gente consegue, sim, fazer alguns tratamentos pra melhorar e, muitas vezes, até eliminar visualmente o problema. Quais os tratamentos que a gente dispõe hoje? Isso. Então, assim, a primeira coisa mais importante pra gente falar é que a pessoa deve evitar a exposição solar. Porque a exposição ao sol, ao calor, como a gente já falou, e mesmo a luz de vídeo, vão piorar a condição do melasma. Ele vai ficar cada vez mais escuro. Então, assim, não existe você tentar fazer um tratamento se essa condição de evitar a exposição solar não for cumprida, né? Então, assim, de repente o pessoal que tá ouvindo a gente agora fala, ah, eu já tratei o melasma, mas não melhorou, eu não sei o que fazer. Então, assim, a primeira condição é realmente evitar a exposição ao sol, sabe? E usar uma proteção solar que tenha cor. Não só um bom filtro solar que proteja contra o caio ultravioleta do tipo A e B, mas também um filtro colorido com base pra você evitar, então, a exposição à luz visível. Isso é primordial. O segundo ponto que a gente tem que considerar é que todas essas lesões de pele, elas pioram com a poluição, com a exposição aos agentes químicos que tem por aí, suspensão anual. A gente sabe que hoje a poluição, ela é capaz de piorar todas as reações inflamatórias que a gente tem na pele. Então, limpar a pele é fundamental também. Então, não adianta nada a gente usar essa maquiagem com filtro solar e dormir com ela. É primordial que a pessoa, ao chegar em casa, remova tudo isso e lave muito bem com o sabonete pra tirar todo o excesso de poluição que possa ter se grudado nessa maquiagem, nesse filtro solar. Então, isso são coisas que todo mundo pode fazer. Outra coisa que também dá pra todo mundo fazer é hidratar a pele com um bom hidratante que seja não comedogênico, oil free, livre de óleo, pra evitar que surja alguma acne em decorrência disso. Esses tratamentos, eles não são específicos pro melasma, mas eles ajudam muito, muito mesmo na condução do tratamento. Aí, o dermatologista, o médico dermatologista, quando ele avaliar esse paciente, ele deve indicar clareadores. E a gente tem alguns tipos de clareadores. A gente tem clareadores mais fortes, né, que removem o pigmento. E a gente tem clareadores mais leves que impedem a transmissão desse pigmento pra células da pele. Então, dependendo da cor da pele do paciente, do tipo de melasma que ele apresente, a gente vai indicar uma combinação desses dois tipos de clareador ou um deles especificamente. Tá certo. Então, fica aí a dica pras pessoas, né, que procurem um dermatologista quando tiverem esse problema pra saber qual é o tratamento adequado. E também, pra quem não tem, pra quem evitar o sol, né, o excesso de sol nos horários em que a gente sabe que o sol não faz bem, se proteger bastante, não é mesmo? É, a gente tem que se proteger não só com os filtros e com as asas, mas também com chapéus. É, chapéus. Óculos também, doutora? Oi, óculos. Óculos de sol, né? Exato. Esses óculos que estão na moda, que são óculos maiores, eles são excelentes pra proteger a região das bochechas. Certo. Então, assim, a gente pode aproveitar que tá na moda, né, e se proteger melhor. Tá certo, porque também são manchas, não são tão fáceis de sair, né, doutora? Não, o tratamento, ele demora pelo menos um mês a três meses pra começar a dar resultado. E nesse período não pode tomar sol de jeito nenhum no rosto? De jeito nenhum. E assim, às vezes a gente demora bastante pra conseguir um resultado, e muitas vezes, assim, com um ou dois dias de exposição solar, já volta tudo. Isso é muito frustrante. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que realmente evitar esse hábito da exposição solar, né? Pessoas com melasma não podem realmente. Outra coisa que a gente pode falar é que em alguns casos a gente indica peeling e o laser, ele é controverso no melasma. Precisa muito do seu tipo de melasma, do tipo de laser que vai ser aplicado. Certo. Então, assim, precisa saber qual é o... Porque, assim, muitos lasers, eles removem rapidamente o melasma, mas ele pode retornar depois. Então, precisa conversar direitinho com o médico dermatologista mesmo, porque a gente conhece esse tipo de mancha, e esse tipo de mancha nem sempre vai bem com laser. Entendi. Agora, a senhora falou do problema do anticoncepcional, tudo que também colabora para isso. Mas e, vamos supor, assim, garotas aí que têm os seus 14, 15 anos, elas também podem ter essas manchas se exagerar no sol? É mais difícil. A gente vê essas manchas surgindo em pessoas com uma idade um pouco maior, assim. A partir dos 20, 25 anos de idade, é mais frequente você apresentar o melasma. Ah, tá. É uma doença que aparece mesmo na mulher que já teve filhos ou que está em idade de ter filhos. Muito bem. E os homens, então? Por que que eles têm? Então, normalmente, quando os homens têm, ou eles estão tomando alguma medicação que predisponha, ou eles têm uma exposição ao sol em alta altitude. Ah, sim. Então, é o caso, por exemplo, se a gente for ver foto daquele, dos incas, dos descendentes dos incas, né? A gente vai ver que essas pessoas, geralmente do sexo masculino, todas elas têm mancha no rosto. Entendi. Porque eles tomam sol diretamente, sem uso do protetor solar, e é um tipo de elevadas, né? Que lá é muito montanhosa. A região é uma região alta mesmo. É verdade. Tá bom. Muito bem. Conversamos, então, com a dermatologista, a doutora Tatiana Gabi, ela que vai agora nos passar o seu contato. Então, eu vou passar, a gente, o contato do nosso site, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde qualquer um que está nos ouvindo pode encontrar um dermatologista especialista em doença de pele na sua região. Então, é o www.sbb, de Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbb.org.br. Ok. E lá você consegue, dependendo de onde você está, encontrar um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia para poder atender você. Tá bom, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo grande. Eu que agradeço. Um beijo grande. Estou à disposição. Tá aí, querida. Tchau, tchau. 4,57. Capital.